Olha, pelo visto todos, porque se ele não refletiu a ponto de ver, não há possibilidade De ele permanecer ali com credibilidade e que só vai fazer mal ao país a permanência dele A permanência dele está servindo hoje a aqueles que estão cuidando do próprio medo Eu vou repetir, tem muita gente com medo de processo, muita gente com medo de cassação Muita gente com medo de perder o dinheiro que roubou Então manter uma situação de instabilidade para essas pessoas é melhor do que a legitimidade de um presidente Que mande tocar para valer Reformas que o Brasil precisa, não são essas que estão aí Mas quando você olha os números lá dos recursos do Conselho de Administração de Recursos Fiscais, o CAR Quando você olha os números da dívida ativa da Previdência Social Quando você olha os números das renúncias fiscais que trazem também previdos para a Previdência Você vê que o Brasil precisa de muitas reformas até para se tornar um país capitalista Com competição real, livre Até para isso o Brasil precisa de reformas Botar alguém ali que sente e que decida que não vai fazer um governo de cooptação Que não vai acobertar qualquer prática Isso dá medo Muitas dessas pessoas Quando falam da Carmen Lúcia assumir a presidência da República pelo voto indireto Olha, excepcional figura, excepcional qualidade pessoal, reconhecida por todos Eu duvido que seja do desejo da base aliada um perfil como o da Carmen Lúcia Porque ela chega lá e manda prender todo mundo Claro que é uma figura que eu estou fazendo de linguagem Mas o presidente da República não manda prender as pessoas Mas ela vai mandar fazer as investigações pelo lado do exeritivo E encaminhar ao Ministério Público, sem dúvida alguma Qualquer pessoa com o perfil dela fará o mesmo E foi isso que eu creio que levou o Michel Temer a voltar atrás Numa renúncia que chegou a circular entre terça e quarta-feira Havia indicações de que ele realmente renunciaria Até o site da SECOM começou a ser limpado Começaram a tirar agenda, programação, anúncios de campanhas, etc, etc Eu me socorri até da assessoria do PT para verificar Eles estavam ali trabalhando no plenário com laptops A sessão estava suspensa E eu disse, vem cá, dá uma ajuda Verifica aí se é verdade Eu tinha recebido essa informação Estão limpando aí o site da SECOM Estavam limpando Estavam tirando as coisas Logo depois Sim, nesse momento também O Fernando Henrique entra Postando mensagem dizendo que o Michel devia renunciar Logo depois Voltou atrás Ou enfim Alguma coisa aconteceu Na noite de Terça ou quarta-feira Nós tivemos uma reunião Da comissão executiva da rede Com a Marina Ali na sede da rede em Brasília E eu fiz uma análise Foi online, ou seja, está gravado Tudo Eu fiz uma análise O que que se passou? Naquele momento eu entendi Que disseram Ô Michel, peraí Se você renunciar É uma fuga Porque vai ficar uma desordem Aqui no governo Ninguém sabe quem vai assumir Ministros Essa coisa toda Ficou muito insegurança É preciso fazer uma retirada controlada Bater em retirada Estratégicamente Se você realmente quiser sair Eu hoje acrescento mais Existe o medo As pessoas que devem estar implorando ao Michel Para não renunciar Porque O que vai se passar depois Não adianta que ninguém vai controlar Isso ninguém vai controlar É um processo É uma marcha histórica Que nós estamos vendo aí acontecer Então Creio que A presença do Michel No governo É mais curta Do que a possibilidade De aprovação De qualquer emenda constitucional Por eleições diretas Mas tem A partir do dia 6 de junho O julgamento Do Tribunal Superior Eleitoral Da chapa de uma temer Se E é curioso Que o autor do processo É o PSDB Que tentou desistir Essa coisa toda E não havia essa possibilidade Mas Se houver Uma Uma decisão E a partir do dia 6 Não creio que o dia 6 Decida nada Se houver uma decisão Pela impugnação do registro Aí aplica-se o código eleitoral Você terá dois efeitos Em primeiro lugar Ele está fora da presidência Estará fora da presidência Em segundo lugar Pelo código eleitoral Eleição direta Então vamos ver Se agora o Supremo Tribunal Federal O código eleitoral É inconstitucional Para isso existiu Naquela data 2016 1º de junho de 2016 A PEC 227